Namastê. Bem-vindo à meditação de libertação rápida. Senta-te confortavelmente. Inspira e fecha os teus olhos. Não importa se tu estás estressado. Durante os próximos minutos, vamos dissolver esse estresse. Vamos começar com o foco na respiração. E este foco vai te ajudar a libertar o estresse. E atrair a calma. Vamos inspirar profundamente pelo nariz. E vais expirar pela boca. Inspira pelo nariz. E expira pela boca. Vamos inspirar e expirar-se sempre pelo nariz, na minha contagem. Inspira. Um, dois, três, quatro. Expira. Expira. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira. Um, dois, três, quatro. Expira. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira. Última volta. Inspira. Expira. Inspira profundamente pelo nariz. E solta pela boca. Deixa ir. Inspira. Inspira. Inspira, enchendo os teus pulmões. Expira. Muito bem. Respira normalmente. Mantendo esta conexão de presença com a tua respiração. Concentra-te no aqui e agora. E qualquer estresse, tensão, medo, raiva, seja consciente ou inconsciente, vamos libertar agora. Vais imaginar um cenário, invocando um profundo estado de calma. Imagina que estás numa bela floresta. Ouve o som dos passarinhos. Conecta-te com esse ambiente. Sente o vento a tocar o teu rosto. Talvez possas ouvir o som de um reage. O vento a tocar-me nas folhas. Mergulha neste ambiente. Feliz e relaxante. A cada inspiração traz atualmente a palavra libertação. A cada inspiração, nutrição pacífica e calma. Inspira a libertação do peso, da energia meditiva. Inspira a sensação de paz e de tranquilidade. Continua ao teu ritmo. Absorvendo essa paz, essa tranquilidade. Esse ambiente maravilhoso. E agora, devagar, vais libertar a palavra libertar. E deixe essa visualização. E o teu estado natural é de paz e serenidade. Enquanto tu te preparas para o resto do dia, fica a saber que tu tens o poder interior para libertar tudo o que tu queres libertar. Nem sempre podes controlar o mundo à tua volta. Mas tu podes controlar o mundo dentro de ti. Inspira. Coloca um belo sorriso no teu rosto. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluei até ti. Namastê. O meu amor e gratidão fluei até ti. Amém. O meu amor e gratidão fluei até ti.